Tá bom, vamos falar de entry fragger, pegar free kill, easy peasy, só entrar e sair rasgando todo mundo. Papel legal, todo mundo gosta de fazer, mas ninguém sabe fazer direito e o seu KD sempre vai lá pra baixo. Vamos ver esse vídeo se você quiser subir seu KD jogando de entry fragger de uma forma melhor. Fala meus jovens padamãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O primeiro que eu vou falar em 2022, dessa série de funções dentro do Rainbow Six Siege atualizadas agora pra 2022. A gente vai começar com o entry fragger, mas a gente vai falar de intermediário, suporte, roamer, âncora, todas as funções dentro do R6. Dentro da minha experiência, que já consegui pegar a Dima 1 lá na primária, mas sempre sou tranquilo platinar 1 em todas as contas. Isso é legal, porque eu tenho um pouco de experiência pra passar pra vocês. Se você não é plat ainda, tenho certeza que você vai se beneficiar com esse vídeo. Se você já é plat ou mais Dima também, pode ser que a minha experiência compartilhe alguma coisa legal com você, mas você já é um cara muito bom e eu respeito isso. Vamos começar então com a função do entry fragger, que é basicamente entrar no mapa, limpar, pegar os caras, a primeira espada que rasga tudo, domina e já faz o adversário sofrer e chorar. Todo entry tem que ter mira boa? Sim senhor, tem que ter. Se você não tem mira boa, meu querido, vá pra um caça terrorista. Porque olha, não tem nada mais frustrante do que você ter toda a oportunidade de matar o cara e não conseguir finalizar essa kill. E lembra que a mira boa, a bala mesmo, é a última coisa dentro do Rainbow Six Siege. Posicionamento, dronagem, informação, cal, tudo isso vai fazer uma diferença. Gadget, granada, todos os acessórios dos seus operadores vão fazer a diferença antes da bala. E a bala é só você finalizar aquela kill. Se você não conseguir dar a bala, isso é extremamente frustrante e atrapalha a vida do entry fragger. Spoiler do próximo clipe, eu vou jogar de Twitch e vou fazer um 5k nessa rodada. E o mais interessante é que a Twitch tem uma arma F2 um pouquinho difícil de você controlar recuo, na minha opinião. E eu consigo acertar 4 HS dos 5 kills, 4 são HS. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o caça terrorista tá em dia, né pô? A gente conseguiu fazer trocação de frente, controlar o recuo da Twitch, gastar pouca bala e fazer eliminações bem firmes. E a dica pra você conseguir fazer isso é treinar o caça terrorista. O caça terrorista é uma ferramenta muito interessante. Você consegue fazer dezenas de kills, eu jogo sempre como atacante, com armas difíceis, em mapas de rank de apenas, não coloco mapa de casual nem de evento. E você coloca ainda pra plantar a bomba. E daí meu querido, você consegue fazer 50 kills num único caça terrorista, que é um bom aquecimento. Lá você vai poder treinar strafe, segurar recuo, mira na altura da cabeça. É sempre interessante você usar essa ferramenta pra você. E em seguida, se você enjoar do caça terrorista, vai pra um TDM. TDM é legal porque você testa o seu tempo de velocidade de reação e todas essas outras características juntas. Por quê? Se você marcar bobeira, o cara vai te eliminar. E no TDM você renasce, então é uma kill atrás da outra, bem tranquilo. No campo de treino, você também vai conseguir absorver como funciona o recuo dessas armas. E você vai saber quantas balas você precisa pra dar num adversário pra eliminar ele. E qual é a sua capacidade de trocação. Você consegue trocar a 5 metros ou a 25 metros. Quantas balas você vai pinar nessa distância. Quantas balas você precisa em geral. E daí isso vai te dando experiência pra como você vai fazer suas trocações. Bom, com o óbvio dito, vamos começar a falar de outras características que os enter fraggers tem que ter pra conseguir jogar bem. Um bom enter fragger sempre tá de olho nos seus acessórios. Flash, Smoke, Granada são seus melhores amigos. Claymore e carga de demolição, nem tanto. E daqui a pouco a gente discute isso. Nesse caso aqui de flores, você vai reparar que eu faço algumas kills com flash, mas eu também ajudo outros colegas a usarem as flashes. E isso faz todo sentido porque o enter fragger não precisa ter fome de kill. Com exceção dessa álibi aí que eu peguei completamente na Disney, o enter fragger vai dar uma forcinha. Você tem que sempre lembrar, você não precisa fazer trocações de frente. O enter fragger, no Brasil, pelo menos a galera fica caçando toda a trocação de frente possível. Se você tem vantagem deixando o cara cego ou pegando de lado, busque sempre esses ângulos. Aqui no Freezer eu sou peitado, joga uma flash, não insisto, o cara vai correr cego e quem vai pegar a eliminação vai ser a Twitch, que é a melhor coisa do mundo. Em seguida eu quebro os ADS, já tenho a obronção do posicionamento do Smoke, só que é 12, né? Não vou trocar de frente com uma 12. Então a gente cega o cara, recarrega e já mata no pre-fire. Ter sua própria flash é incrível, mas você pode pedir pro seu coleguinha flashar pra você e você sincronizar logo após o bang. Aqui eu até atrasei um pouco, poderia ter sido mais rápido. E a bang é legal porque ela também tem um efeito sonoro. Seu adversário que não tá na trocação não vai saber que você entrou e comeu, certo? O cego vai morrer, mas e os outros? Eles não vão ouvir direitinho. E obrigar o adversário a tirar a cara e ainda não deixar que ele ouça direitinho o que tá acontecendo, permite avanços como esse do Thermite, onde eu jogo uma flash, desvio o multi de posição, continuo avançando e faço as últimas eliminações da rodada. Se você não usa flash, você não tá sendo um bom interfrager. Legal, só que melhor do que a flash é a granada, que é uma flash que quando estoura, cega e elimina o adversário. Essa é a boa. E hoje eu vou começar dizendo, se você não faz granada de baixo pra cima, você tá erradíssimo. Tem que fazer e sempre que você tiver essa oportunidade em qualquer mapa, descubra os pixels, tem um monte de gente ensinando isso na internet. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, eu posso ensinar pixel de granada de baixo pra cima em vários mapas diferentes. É uma easy kill frica tranquilinha pra você. Obviamente você vai querer cozinhar a granada pra conseguir jogar ela e ela explodir sem que o adversário tenha tempo de reação pra sair. Se você só joga a granada, ele corre. Se você cozinha antes, ele não tem tempo de reação. Agora, como você vai aprender a cozinhar, eu sugiro o caso terrorista, mas eu vou te dar umas dicas. Alguns operadores movimentam o dedinho logo antes da granada explodir. Você tem um segundo pra ela explodir. Então, movimentou o dedinho, já solta porque ela vai explodir. E se demorar mais um pouco, ela vai explodir no ar, perto de você ou na sua mão e você vai ser eliminado. Outra forma é esperar a granada começar com a mira dela ficar piscando. Se começar a piscar freneticamente, é porque vai explodir. Então, pode soltar. Se você soltar enquanto o pisco ainda tá lento, com certeza você vai dar oportunidade pro cara fugir ou a granada nem vai explodir onde você quer que exploda. E é claro que você pode jogar uma granada sem cozinhar. Porque a ideia é fazer o cara sair correndo, sair de uma posição forte contra você ou permitir que você avance enquanto a granada tá sendo a preocupação do cara. Ele provavelmente vai tentar desviar dela, achar que ela vai explodir logo de cara e tal. Então, se você é um entry fragger e não tá usando granada e não tá usando flash, sinto muito te dizer, você não é um entry fragger. Agora entrando num ponto polêmico que eu quero que você preste muita, muita atenção. O entry fragger mata e o suporte drona. Quantas pessoas aqui tem um duo bom, trio bom, até um squad fechado pra fazer isso com perfeição? Pouquíssimas. Na maioria das vezes, você vai jogar solo de entry fragger e você quer papar suas kills, então o drone é o seu melhor amigo. Se você não dronar, eu tenho certeza absoluta que você vai morrer de costas, de lado, pra roamer, pra âncora, pra gente que tava em lugar conado e você vai chorar e vai ficar chateado. Se você só usar um drone, gastar 5, 10 segundos observando essa movimentação, você vai ter clareza do que você vai fazer. Igual aqui com o jacal, se você voltar um pouquinho, você vai ver que eu dronei, vi toda essa área limpa, percebi os pixels que estavam prontos, vi a agressividade dos jogadores e resolvi comer. peguei 3 kills sem nenhum problema. Aqui na região com o buck do consulado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu deixei um drone de rotação e quando um vigio, cara, o vigio aparece no meu drone, ele vai ser eliminado. E essa não vai ser a única eliminação por drone não, assiste aí. Essa é uma ferramenta que os interfraggers de rank baixo subestimulam muito. E sabe o que acontece quando o cara tá dronando muito? Qual que é o principal choro? Tá de rack, tá de wall, sujo. Vou te reportar. Ué, a gente sabe porque a gente tem drone. Mas veja bem, não é pra você sair dronando pra os seus amigos pegarem as kills. Você já sabe o que vai fazer com o drone. É um drone rápido que você vai desperdiçar justamente pra saber o que você tem que fazer. Não é um drone pra você falar pros outros o que eles têm que fazer, ok? E quando eu falo de drone, isso amarra certinho no próximo tópico do vídeo, que é não buscar kills de frente. Eu vejo muito jogador que quer papar kill, friga tranquilinha e tá tudo certo. E ele sai rushando pra pegar um adversário numa trocação. Sabe o que isso faz? Isso faz com que você encontre inimigos de frente, ou porque você fez muito barulho, ou porque você não pensou em como atacar eles. E você sempre tá forçando trocações onde o adversário troca tiro com você. O interfraggers sempre quer minimizar a trocação de tiro. Ele quer pegar a galera de lado, de costas, de baixo pra cima ou de cima pra baixo, mas nunca quando o cara tem a oportunidade de eliminar você de volta. Por isso, o interfraggers tem que ter paciência. Não é sair entrando e chifritando e as pessoas que se virem pra você pegar suas fricas. É o contrário. Você tem que procurar as oportunidades, fazer uma leitura de jogo pra saber por onde você vai avançar, e daí, finalmente, pegar as eliminações da forma mais fácil e gratificante possível, que é quando o adversário nem clica. E igual eu fiz com essa finca aqui, meio que sem querer, você pode até usar seus coleguinhas de drone. Anda colado neles pra fazer o refrag. Se o cara é eliminado, o outro adversário não vai imaginar que tem duas pessoas de mão dada no mapa. Você faz o refrag e o refrag é um papel necessário e fundamental do interfraggers. Então, você já que entendeu que refrag é você fazer a eliminação do cara que eliminou um colega da sua equipe, fica ligado. Por que isso é tão fundamental? Porque quando o adversário faz a eliminação em cima da sua equipe, você fica em desvantagem numérica e se isso começar a se acumular, você vai começar a ver um 4x5, 3x5 e daqui a pouco não dá mais pra ganhar a rodada. Se você faz o refrag, o adversário perde a vantagem instantaneamente e um 4v4, 3v3, 2v2 ou até 1v1 é muito mais factível do que situações onde você tem mais adversários do que aliados. Bom, então você percebeu que todas as coisas somam pra aquilo que eu disse no começo do vídeo. Finalizar a kill, pegar, apertar o gatilho é a última coisa do papel do interfragg. Você vai ter que saber utilizar suas flechas e granadas com inteligência pra melhorar suas kills. Procurar um posicionamento que te garanta uma trocação muito melhor pra você. literalmente uma trocação injusta, senão a Africa não vai vir. Usar drone não só pra você entrar no mapa, então deixar o drone da fase de preparação vivo, como também usar o longo do mapa pra você ter noção e informação do que você vai fazer. Ter um planejamento mínimo é importante, comunicação básica também é importante. E pra finalizar, o refrag. Sem ele você não vai ganhar a rodada. Você entendeu que o papel do interfragg é muito mais complexo do que só apertar Shift, W e atirar? Se você pegou esse intuito desse vídeo, deixa aqui nos comentários. E fala se isso te motivou a ser um interfragg, porque a ideia é motivar. Não é um papel fácil, você tem que treinar, tem que ter uma boa mira. Casta Horrorista e TDM tá aí pra te ajudar. E eu tenho certeza que é o sonho de todo jogador de Rainbow Six Siege. Apesar de eu admirar demais o papel do suporte, apesar dele ser menos estrela, né? Tem menos holofote em cima do suporte. Como eu falei no começo do vídeo, eu não sou um jogador profissional, eu sou Dima. E eu tô passando pra vocês a minha experiência. Por outro lado, se você não acredita, vai assistir a partida profissional e vê se eles não estão fazendo coisas que eu comentei aqui. Vai prestar atenção nos interfraggers do competitivo, da equipe que você curte, do BBR, que são muito bons. Daí você vai entender que o papel do interfragg não é mais tão simples assim. Se você gostou desse vídeo, tem mais de mim também na Twitch. Todo dia às 10 horas da manhã a gente faz 4 ou até 6 horas de live com vocês. Jogando ranked, brincando, fazendo piada, assistindo competitivo. E mais um monte de outras coisas que a gente faz relacionadas a Rainbow Six Siege nas nossas lives da Twitch. Nerd e dinheiro tá lá. E dá o seu like e se inscreva aqui no canal. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente, tá bom? Grande abraço, fique com Deus, eu sou Nerd e dinheiro. Espero que eu tenha te ajudado e a gente se vê aclaro sempre dentro do Rainbow Six Siege. Legendas por TIAGO ANDERSON